Olá, Nerdinhos, que é tudo fãs de jogos. O AutoChess saiu do Dota 2 e agora se chama Dota Underlords. O jogo está gratuito na Steam. Quem quiser jogar conosco, apenas baixa o jogo. Eu vou fazer um tutorialzinho aqui, muito básico, muito tranquilinho. É o melhor tutorial que vocês vão encontrar na internet. Então, se vocês quiserem mostrar para os amigos, fiquem muito à vontade. O AutoChess basicamente é um confronto entre exércitos controlados por inteligência artificial. Então, todos os jogadores que estão na sala, e são grupos de 8, eles constroem pequenos exércitos de guerreirinhos, que são os personagens do Dota. Estes personagens têm sinergia um com o outro. Então, efetivamente, você não controla como os personagens lutam, quais alvos eles vão focar. Você posiciona eles no xadrez aqui, no tabuleiro de xadrez, e eles atacam o inimigo que estiver imediatamente na frente dele, à exceção dos assassinos. Enfim, vou dar mais um destaque mais para frente. E o importante é você construir um time mais forte, que tenha mais coesão, que tenha mais status em conjunto, e unidades mais fortes que do seu oponente. E quem ficar vivo, por último, vence. Quando você perde um embate, você leva um pouquinho de dano, cada jogador tem 100 de vida. Eu vou começar aqui escolhendo o meu caçador de recompensas. É uma peça muito boa. Eu coloquei no modo com bot, que é o modo que eu preciso clicar para passar os turnos, tá? Então, é um modo que não tem limite de tempo. Eu posso ficar falando com vocês enquanto as coisas vão acontecendo. O meu bot hunter ali está enfrentando alguns monstros neutros. As três primeiras rodadas são de monstros neutros, onde, além de poder escolher minhas unidades iniciais, eu tenho um bônus de um itemzinho no final da rodada. Ok? Então, eu posso pegar aqui outros personagens. O Axe é um bom tanque. Eu peguei o segundo caçador de recompensa. Por que eu peguei o segundo caçador de recompensa? Quando você pega três personagens do mesmo tipo, eles se fundem e viram um personagem level 2. Então, o caçador de recompensa eu já tenho dois. Se eu pegar um terceiro, ele vira um caçador level 2. E isso é bem legal. Então, no começo do jogo, o meu objetivo é construir um... um exército que faça sentido, né? que tenha um certo... que tenha um certo... como se diz? Que faça sentido no começo do jogo, que consiga se manter, que consiga eu não ficar gastando muito dinheiro para aprimorá-los, que consiga fazer um bom trabalho no midgame. E esse exército, ele... vai me deixar algumas rodadas sem precisar investir. O midgame, a partir do level 6, ele privilegia os jogadores que jogam acumulando dinheiro, tá? Então, a minha estratégia nesse jogo e a melhor estratégia tem sido faça um early game bem... consistente, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo exatamente aqui. São dois guerreiros. Hum... Dados humana... Ok. Isso aqui seria interessante. Talvez... É... Talvez isso aqui... Ok. Passei o turno. Então é o seguinte. A minha estratégia no começo do jogo é... Tenho dois guerreiros aqui. O Pud e o Axe. Tá? A sinergia desses jogadores é guerreiro. Guerreiros aliados ganham 10 de armadura. Então pode ser que... Se eu fizer três guerreiros, né? Ou já poderia ter feito, na verdade, com o Tyne, tirando o Bounty Hunter, hum... Eu ganhei 10 de armadura para cada outro jogador que esteja ali. E isso me beneficia muito. Né? Eu não precise tanto... É... Ficar comprando unidades novas, porque a sinergia entre os dois, três guerreirinhos, três jogadores, né? Já se mantém. Aqui, ó. Coloquei o Tyne no lugar do Bounty Hunter. E agora sim. A parada faz um pouco mais sentido. Né? Tenho mais uma sinergia aqui. Agora eu tenho robusto e guerreiro. Né? As duas unidades robustas têm mais life, estão na frente. As duas outras unidades são guerreiras, estão aqui. Faço o turno. Geralmente é por tempo, tá, queridos? Geralmente o que a gente tem é por tempo. Então a sinergia de guerreiro, ela é muito boa para o começo do jogo. Vocês podem ver que meus personagens quase não tomam dano mais. Né? E aí eu posso fazer um mid-game depois um pouco mais folgado. Um pouco mais sossegado. Ok. O... O Terror Blade, ele é bem forte. Sobretudo no começo do jogo. Ok. Não tem muito problema eu perder essas partidas no começo. Eu tomo um pouquinho de dano, ó. Tomei dois de dano. Mas eu não tô estourando. A minha cota. Eu tô acumulando dinheiro. Pra cada dez dinheiro que você acumula, você ganha... É... Um... Um dinheiro de brinde. Certo? O meu Axie vai pro level três. Vai pro level dois, na verdade. Já está aqui. Gente, o Protector é bem legal. Sobretudo com sinergia aqui com... Com a Adriadezinha. Posso fazer até isso. Eu perco... Eu perco... É... Um pouquinho da sinergia de... De guerreiro. Tá? Prefiro perder um pouquinho da sinergia de guerreiro. Não tem problema. Mas eu ganho a sinergia de druida. Eu vou passar esse turno. Sinergia de druida. No início de combate, um druida aliado com menos estrelas ganha uma estrela. Que no caso é o Repolhão aqui. Nosso Repolhão, então. Tá? Com uma estrela a mais. Eu substituí, então, a sinergia de dez de armadura. Por essa maravilhosa sinergia de druida que deixa os meus personagens com duas estrelas. Eu enfrentei de novo mesmo, cara. E o Repolhão tá gordo aqui. Bum! Bum! Vai, Repolhão! Vai, Repolhão! Repolhão gordo! Repolhão gordo! Vencemos. E eu fiquei com onze de dinheiro aqui. Então eu ganho um de bônus. Um de bonde. Ganhei um de bonde. Posso passar um nível aqui, inclusive. Essa XP. O seu nível é o número de unidades que você pode colocar no campo, tá? Então aqui com dezoito eu vou passar um nível. Posso colocar um pudão, um tiny. Tinyzinho. Aí agora eu tenho. Todas essas sinergias. Guerreiro, druida e robusto. Inicia o round de porrada. E basicamente isso, queridos. É um jogo simples. É um jogo que se joga sozinho, né? Vocês estão vendo aqui. Não é... Não é nada... É... Complexo. Às vezes é difícil entender, né? O que que tá acontecendo. Porque são muitas unidades. Quem faz o quê. Quando... Cada personagem tem uma barrinha de mana. Quando essa barrinha de mana chega no máximo. Ela usa a sua skill especial. Cada personagem só tem uma habilidade. E basicamente você tem que construir esse exército. De uma maneira que faça sentido. Pra não tomar muito dano no começo do jogo. Ir... É... Fazendo o melhor aqui com a sua... Com a sua... Com a sua economia. Pra poder... Tirar vantagens disso aí no... No jogo... Mais adiante. Trollzinho. Trollzinho God. Vamos ver se esse trollzinho... Manda bem. E basicamente assim... No final do jogo... Já vou adiantando pra vocês... Em questão de estratégia, tá? Existem algumas estratégias muito legais. Existem alguns... Alguns heróis... Que tem bastante dano em área. E dano mágico. Né? O Shadowfiend é muito forte. O Kunkka é muito forte. É... Disruptor... O... 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 Tidehunter, né? O Caçador das Marés. Então... Você pode começar a pensar... Em estratégias um pouco mais avançadas. Por exemplo... Eu vi que essa formação... Ela vai conseguir aguentar até um midgame. Legal. Eu não preciso ficar investindo tudo em guerreiros e druidas. Não é uma formação que faz tanto sentido. Eu poderia, por exemplo... Começar a pensar em magos. Então... Essa loja aqui. Essa rodada da loja. E cada round. Cada rodada. De... De luta. Te dá um... Um roll na loja. Né? Uma... Uma opção nova de heróis. Essa opção é compartilhada por todos os outros jogadores. Então... Se todos os outros jogadores... Se todos os outros jogadores estiverem indo para a mesma estratégia. Fica difícil... De pegar os personagens que você precisa. Tá? Ah... E em geral é isso. Magos... Sinergia de mago é muito boa. Sinergia de elfo é muito boa. Sinergia de mago é... Os inimigos tomam... É... Maior porcentagem de dano mágico. Sinergia de elfo... Todas as suas unidades elficas... Ganham evasão. Sinergia de... Olha só esse terror das sombras aqui. Shadow Fiend. Então... Já que eu estou pensando em magos... Pegar esse Shadow Fiend. Sinergia de demônio... Se foi... Se tiver um único demônio em campo... Ele dá mais dano. Tá? Então ele dá 50% a mais de dano. É bem legal. Estou ainda com 20 de ouro. Então a cada rodada estou ganhando mais 2 de ouro. E assim vai rolando. A cada 5 rodadas... 5, 10, 15, 20... Aí vai... Tem uma rodadinha de monstros neutros. E essa rodadinha... Ela te deixa escolher itens... Para colocar nos seus heróis. Assim... Os jogadores vão montando o seu tabuleiro de xadrez... Que batalham automaticamente contra o tabuleiro de xadrez... Dos... Dos outros oponentes. E quem perder... Vai levando dano. Né? Aos pouquinhos. Coloquei recarga... Tenho o Grumago... Tenho outra lina... Tenho protetor aqui... Vou colocar inclusive... Eu só quero... Parece interessante. Eu posso montar aqui minhas paradas. Acho que esse pool eu nem vou usar muito não. Mas é interessante ter uma front line legal. Então o Axie já está level 2. O... A nossa querida Dryad e o nosso querido Repolhão. Se eu colocar um dos dois level 2 é bom. Porque pela sinergia de Dryad os dois já ficam level 2. É meio que eu ganho um nível... É... Bem tranquilo. E por mais que a gente esteja aqui... Ó... Em terceiro lugar... Já tomei 10 de dano. Né? A nossa economia está bem legal. Né? Os bots aqui eu coloquei no nível intermediário. Eles também estão acumulando dinheiro. Então eles estão indo para um... Para um mid game saudável. Entendeu? Entendeu? É bem interessante isso. Tá. Minha sinergia de guerreiros já foi perdida. Acho que eu vou... Abandoná-la a partir de agora. Deixa eu ver se eu consigo já ir para magos... Não. Acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Apesar do oglo ser bem legal. Não, acho que vale a pena sim. Mais partida. Vendo esse doidão aqui. Vendo esse troll. Então eu estou indo para magos. O Shadowfiend ele dá dano mágico. O ultimate dele é dano mágico. Aqui tem como você ver a tabelinha de todo mundo que está dando dano. Inclusive foi... Reprojetada, né? Redesenhada. Ela era muito maior. Dava até dificuldade de ver a tela. Então é isso aí. Olha só, galera. O dano azulzinho é o dano mágico. Então nós vamos para uma rodada vencedora aqui. Nós vamos para uma rodada... Onde a gente já tem aqui uma condição bem legal de se manter forte no jogo, tá? Se você pagar esses dois, você dá um refresh na loja. Nem sempre tem o que você precisa. E basicamente aqui nós jogamos do early game até o mid game do Dota Underlords. Nós somos level 6. No level 6 é normalmente onde a gente começa a acumular dinheiro. Justamente para ter um poder de compra maior no late game. Para poder achar as unidades que a gente precisa. Essa é a minha estratégia pessoal. Tem gente que joga um pouco diferente. Tem gente que gasta muito no começo. No meu ponto de vista, não faz tanto sentido porque você quer ganhar o final da partida. Você quer ser o último que está vivo. E não simplesmente matar todo mundo no começo. Ou dar dano no começo. Ninguém morre no começo porque o dano é bem baixo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer tipo de dúvida, deixe aí nos comentários do YouTube. Vem jogar com a gente em twitch.tv barra jogue como ogro. É a nossa live. Sigam nossas redes sociais. Arroba jogue como ogro no Twitter. No Instagram. No Facebook barra jogue como ogro. Vem curtir com a gente. E hoje inclusive é domingão e vai ter torneio daqui a 12 minutos. Infelizmente vocês que estão vendo esse vídeo agora não podem curtir. Mas o torneiozinho aqui, o canal, o pessoal do canal está com sangue no olho. E esse joguinho é altamente viciante. Altamente viciante. Você vai começar a jogar com pessoas melhores. Já tem o sistema de ranked, de rankzinho. Você vai testar estratégias novas. Você vai começar a descobrir personagens novos que são fortes e você não sabia. Você vai fazer sinergia de dragão. Você vai fazer sinergia de assassino. Você vai fazer sinergia de cavaleiro com troll. Você vai fazer sinergia de guerreiro com troll. Você vai fazer sinergia de mago com naga. Velho, sensacional. Esse auto-chef já era muito legal dentro do Dota 2. Agora fora do Dota 2 com a engine própria. Ele é sensacional. Grande beijo do Ogro e até a próxima. E aí